E a reunião de hoje, a reunião de Anabek é importante, Tepteves. E também é pela segunda vez que o Speaker of the House of Commons convida a Ita para uma conversa sobre relações bilaterais e políticas com o Reino Unido. Ita tem a relação atual de Tepteves. Ita atualiza o voto de Barak via o Speaker of the House. E não mostra ao mesmo tempo Ita lhe recarta pessoal da Pesquisa do Presidente da República, Hato Albania. E também é o objetivo e o dado russo para Itamete em relação interparlamentar. Relação entre o povo? Metenona. Relação política e diplomática? Metenona. Agora precisa Itamosa meter a relação interparlamentar. Hoje em dia, Itamosa aproveita a oportunidade para convidar o Speaker of the House of Commons, como o governo de Rúmer. Há tempo e disponibilidade para trazer Itamaran para receber visita oficial da Itamaran. E nós conhecemos Itamiano, que tem o Estado, tem o povo. Também, a relação do U1 e a relação do Anabek é importante em Tepteves. E é tudo. É uma coisa que é Reino Unido. O time do Relação que um governo, metem e se metem em Aabek no futuro. A Comunidade de Reino Unido senta orgulho de estar em bandeira RDTL e a House of Commons Reino Unido. A Comunidade de Reino Unido senta orgulho de estar em bandeira RDTL e a House of Commons Reino Unido. A Comunidade de Reino Unido senta orgulho de estar em bandeira RDTL e a House of Commons Reino Unido. Para a Comunidade de Reino Unido senta orgulho de estar em bandeira RDTL e a House of Commons Reino Unido. A Comunidade de Reino Unido senta orgulho de estar em bandeira RDTL e a House of Commons Reino Unido. Tuíra Embaixador Timor-Leste e Reino Unido explica com a Carta Pessoal-Presidente da República, Rússio Baranho Unido, a tua meta em lutar em relação bilateral entre Rai Rua. E a fatemselo que membro comunidade José Cristóvão ou Família Moss assiste direita e a Palácio Westminster e apoio Tebes, atividade Embaixada Nian.